Silca Salaberry, nossa querida Dona Benta, faleceu em 10 de março de 2005, aos 87 anos, depois de quase um mês hospitalizada para tratamento de insuficiência renal, infecção urinária e desidratação. Jacira Sampaio, que deu vida à eterna tia Anastácia, morreu em 29 de setembro de 1998, aos 76 anos, vítima de um ataque cardíaco. Sempre lembrada por ser a Emília do sítio do Picapau Amarelo e uma das irmãs cajazeiras de O Bem Amado, Dirce era irmã do ator Flávio Migliatio. Ela morreu em 22 de setembro de 2009, aos 75 anos, em virtude de problemas respiratórios e infecção urinária. O ator que deu vida ao personagem Pedrinho, morreu em 24 de março de 2016, aos 43 anos, vítima de um tumor. André Vale, nosso eterno e querido Visconde de Sabugosa, faleceu no dia 20 de junho de 2008, aos 62 anos, um mês depois de descobrir um câncer no pâncreas e no fígado. Samuel dos Santos, que interpretou o tio Barnabé, faleceu em 24 de fevereiro de 1993, aos 80 anos, após complicações surgidas em decorrência de uma cirurgia no pâncreas. Chaguinha, que deu vida ao Rabicó de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, faleceu em 3 de dezembro de 2014, aos 83 anos, de causas não reveladas. Ivan Seta, que interpretou o burro falante, morreu em 6 de abril de 2001, aos 55 anos, em virtude de câncer generalizado. Germano filho que interpretou Elias Turco, partiu em 26 de abril de 1998, aos 65 anos, por insuficiência respiratória. O ator Francisco Nagem, morreu em 24 de outubro de 2017, aos 78 anos, a causa da morte não foi divulgada. Ator e humorista, Canarinho trabalhou na Praça da Alegria, com Manuel de Nóbrega, e em A Praça É Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega. Ele morreu em 21 de março de 2014, aos 86 anos, vítima de infarto. Suas últimas aparições no programa foram em 2013. A atriz e humorista, uma das recordistas em participações no cinema nacional, morreu em 8 de outubro de 1999, aos 83 anos, após sofrer um derrame cerebral por conta de um aneurisma cerebral que se rompeu. Wilson Gray, recordista em participações em filmes nacionais, morreu em 3 de outubro de 1993, aos 69 anos, vítima de infarto. O ator grego viveu o personagem Cocho. Morreu em 2 de novembro de 2003, aos 75 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. O ator que deu vida ao Capitão Gancho, morreu em 26 de dezembro de 2010, aos 84 anos, a causa da morte não foi revelada. Jaime Barcelos, que viveu o coronel Teodorico, morreu em 24 de dezembro de 1980, aos 50 anos, vítima de um edema pulmonar. O veterano humorista, considerado um dos maiores nomes das chanchadas, morreu em 30 de março de 2009, aos 85 anos, vítima de câncer. O ator morreu em 1 de junho de 2005, com apenas 40 anos, em virtude de cirrose. A atriz e humorista, nascida em Buenos Aires, Argentina, morreu no dia 8 de setembro de 2002, aos 71 anos, vítima de ataque cardíaco fulminante. Grande ator do teatro brasileiro, fez importantes participações em novelas. Nos últimos anos de vida, se destacou como o seu ladir de Tomalá, Daká. Morreu em 2 de agosto de 2011, aos 80 anos, devido a complicações respiratórias, meses depois de completar 60 anos de carreira. Nós temos Faith socks e correr, subidasanziaí, mesais de carreira.